Olá a todos sejam todos bem-vindos mais uma vez né Alex Tutoriais aqui trazendo mais um vídeo é pessoal hoje o vídeo é sobre o WhatsApp tá certo então aí se você quer criar um grupo né no WhatsApp e você quer proibir que alguns usuários ou todos os usuários do grupo daquele grupo né não consegue publicar mensagem ali tá então vamos estar ensinando fazer isso aí ó é bem simples tá eu já criei um grupo aqui ó teste tá aqui ó Alex Tutoriais ó eu adicionei eu e a minha esposa tá certo então aqui ó você entra no grupo normal ainda tá você vem aqui nos três pontinhos aqui em cima do lado direito ó não clique lá em cadastro do grupo tá aí aqui ó você desce aqui ó tem que aqui ó configurações do grupo só você não clica aqui configurações e aqui tem as três mensagens aqui ó a primeira aqui é de ter dados tá do grupo eu posso dar um clique ali todos participantes se você não quiser que ninguém altere dados do grupo tá como foto essas coisas nome então você muda aqui ó somente o admin tá de mim ó tá ou seja só o administrador vai conseguir mudar foto nome descrição do grupo tá certo então tá ok e a segunda opção aqui ó enviar mensagem essa aqui ó se você tá todos os participantes se você colocar somente o admin só o administrador do grupo vai conseguir enviar mensagem no grupo tá certo então os outros usuário ali naquele grupo não vai conseguir enviar mensagem tá então se você deixar a opção marcada aqui ó somente admin só o seu administrador tá então ok e aqui ó a gente tá aqui vem do grupo a terceira opção tá então no meu caso que só tem a minha esposa né então se eu quiser deixar ela como um administrador não clica ali tá pronto você escolhe quem que é o administrador tá certo então se o mais importante daqui essa aqui ó enviar mensagem né é somente administrador tá certo então é isso pessoal se você gostou do vídeo tá não esqueça de deixar seu like e se inscrever nosso canal também para estar nos ajudando tá certo então nosso muito obrigado um forte abraço e até a próxima